Semente africana Trazida para Portugal Terra fértil Mas sem adubo Nada é natural Veste verde Adaptaste ao frio e à chuva Verde por fome Mas por dentro Doce e madura Criaste raízes E adaptaste ao relevo Desceste junto com rosas Espinhos e um trevo Aguentaste intempéries E até mesmo cegas Debruxaste e mostraste a beleza Das tuas pétalas Respeitaste a superfície Da planície alheia Respeitaste o teu espaço E o espaço que te rodeia Sol argiloso Rudeado a espécies Que por vezes te negou A vitamina que mereces Período intenso Sem humildade nem calor Escassez de nutrientes Não mudou o teu sabor Foste forte Resististe a epidemias E a pragas De flor perfeita Com características muito raras Cores espeltas erguidas pela drenagem da vida Sempre nutrida Por uma força maior Protegida A tentação sofrida Ao subsolo e ao clima Néctara faltou Mas deste A volta por cima O sol aperte E cada gota d'água É um problema Tu vieste preencher o vazio Do ecossistema Jardim botânico Com cada flor No seu lugar Tua beleza interior E levou-te a outro Para te amar A natureza oferece Mas cultivaste a tua sorte O ciclo da vida Só te tornou mais forte Juntaste um trevo E a relação dos seus frutos Preferiste qualidades À altura dos arbustos Decoraste a minha vida Tiveste sempre a altura O vento bateu forte Mas foste segura Esperaste o sol brilhar Porque és uma vencedora Mãe, mãe, diva progenitora Uai, 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 uai Pois é, nós só damos valor às coisas que não temos E às vezes está tão perto de nós Mesmo aqui à nossa frente temos a nossa diva E não valorizamos Para todas as mãos do mundo Vamos começar por valorizar a nossa Nossa mãe Nossa mãe